Conselho Professor da Escola Secundária, 04 de setembro, Unamed Dili, acusa o Diretor Interino da Escola Sérgio da Cruz, que transforma a escola pública e refere a nessã privada. O professor Sira considera a ação o Diretor Interino da União e Recruta Pessoal Limpeza no uso do comando Pantelli que coloca o pessoal, a polícia ou a segurança da escola e refere durante o processo de um estudante-fão, atua o regimento interno da escola Nian, no consulta o Conselho Professor Sira. Além de não, Conselho Professor Mós acusa o Diretor Interino da Cruz lá pro ativo o professor contratado Sira, ou de assinar o contrato, não requer o requisito com a matrícula, não rematrícula, não deixando todos os estudantes Sira. Deixe-se, a Conselho Professor lheu-se a conferência na imprensa e a escola refere a semana. A base, a pontos A, B e C, propõe dois pontos. 1. A Comissão Independente Ida, composto se emanar em tolo. 2. DG, P3, Ministério da Educação. 3. DG, Ensino Secundário Geral, Ministério da Educação. 4. Diretor Nacional de Recursos Humanos. 4. Ato. 5. Teto ou pondera a contestação NEM. 6. Nomeia Diretor Interino FON de forma urgente antes de matrícula e rematrícula estudantes FON 2021. 6. Representantes APP no Elementos PNTEL, 6. Lista, Comissão de Inscrição e Reinscrição. 6. Pontos 1, 2, 3. Halao, Ona, Macoembele, Halao, Inscrição e Reinscrição 2020. Conselho Professor Mós considera o Diretor Interino com o Orçamento Escola NEMB contribui. 6. Inan Aman, Estudante Sira, desde Tinen, Rijunrua Sanolu, Resinen. Durante ano, o Diretor Interino recruta parte de limpeza, não é secretário privado da sala, mas não é o Conselho Professor. O Conselho Professor não tem a votação. Não é, mas eu sinto que a gente não tem a votação. Eu preciso que a gente não tem a votação. Não é, o Ministério Relevante tem a votação. Não é, mas eu sinto que a gente não tem a votação. Não é, mas eu sinto que o Departamento possam recolher a canalização para o Departamento. A TAMB que está no Diretor de Escola Secundário 04 de Setembro, Unam Edili, Sérgio da Cruz, Ateten, decidiu se a gente não tem a votação ou se atende o funcionamento da escola. Registro de Estudante FUN no ano letivo 2020, sim. A TAMB que está no Diretor de Estudante FUN precisa ir a cooperação com membros de Polícia e não tem a votação. O Demandor de Estudante FUN não tem a votação. Agora o Departamento FUN tem a votação de todos os crimes. O Tribunal de Estudante FUN com membros da Escola são apresentações em morceram. Então, a gente tem a votação, que se a gente não tem a votação, todos o depósito. A polícia comandou montar a escola nela, não é barato, não é passear. Então, se for a segurança, eles vivem e dizem que os estudantes vão. Eu considero que tem que ser valorizado, valor, membros da polícia comandou montar a escola. Mas 3 mil e 400 e tal, não é o suficiente. E os assuntos, os assuntos, os professores, os assuntos, 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 e os assuntos. Então, as pessoas, a gente, a gente, tem que ser direita, mas o diretor do governo, a gente tem que ir na casa. Depois, a gente tem o relatório. Depois da igreja a firmes. E a gente tem o relatório e fazer o relatório de novo. A gente tem que convidar a gente para encontrar a gente, ou a gente tem que encontrar a gente. A gente tem que encontrar a gente, mas a gente tem que encontrar a gente. O diretor interino durante a relação com a professora Sira, não tem que ter desentendimento de casa. A gente tem que ter protesto com o professor de escola e contra a gente. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Zémen